Sejam bem-vindos, eu sou o Jagger e tô aqui com mais um vídeo de Brown Stars. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, queria pedir duas coisas pra vocês. Primeira, vou deixar uma enquete aqui em cima, pra vocês escolherem, vai ser uma enquete de sim ou não, se eu faço uma live ou não, semanalmente, tô pensando em fazer uma vez por semana, vão ser duas etapas, uma, se vocês querem a live ou não, e a segunda é em que dia da semana vocês querem live, de acordo com os dias que eu tenho disponível, beleza? O segundo item é o seguinte, vou criar uma band, galera. Só que eu preciso de nomes, eu tô sem ideia de nome nenhum, então deixa já nos comentários aí os nomes que vocês acham que seriam legais aí, que eu vou criar a band e a galera vai poder entrar e a tico-tico no fubá, vamos jogar junto, fazer vídeo, etc, etc, etc. Então, comenta aí embaixo o nome de uma band maneira pra gente criar aí, e outra aqui em cima vai ter um card pra vocês votarem sim ou não, se vocês querem live ou não, e posteriormente eu coloco os dias da semana pra gente fazer, beleza? Então, bora pro game! Então vamos lá, vamos fazer umas jogatinas aqui, cara, de Smash & Grab, vamos ver o que a gente joga, talvez eu jogue um pouco com bom, um pouco com pouco, eles precisam subir pro 13, né galera? Pra eu ganhar gold e pra atualização, não é mesmo? Então, galera, deixa aí embaixo o nome de uma band pra gente criar aí, pra eu ter minha própria band aí, vocês conseguirem entrar e tudo mais, pra gente conseguir jogar junto. E já aqui no card, já vota aí se vocês querem live ou não pra nós jogar junto também, beleza? Eu só não vou conseguir fazer... Ó, ó o cara, velho! Eu só não vou conseguir fazer live todos os dias, mas uma vez por semana eu garanto pra vocês que é nóis, hein? Vamos lá, pegar o Hiroko aqui, Hiroko no Kojima. Vamos lá, vamos lá? Ah, eu também criei, galera, mas depois eu falo isso num outro momento. Eu criei também um Telegram, cara, pra gente se comunicar também. Vou deixar aqui o link na descrição, se vocês quiserem trocar ideia no Telegram. Eu fiz um chat lá, que a gente vai poder trocar ideia à vontade e falar sobre milhões de coisas que a gente queira, beleza? Vou deixar, eu sempre esqueço de falar dele. Vamos puxar lá de novo, lá com a Super. Tá tranquilo até agora, hein? Meu Deus! Vamos lá, opa! Matar esse Dynamikezinho aqui, ó. Ele tá pedindo, né, velho? Fala aí. Morre, demônio. Eu não vou dar mole aqui, senão eu vou morrer. Mas ele também não pode dar mole, não. E eu tô matando a galera lá, né, velho? Vocês tão vendo, né? Minha Super tá indo lá e tá blá, 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 velho. Meu ursinho blá, blá de brinquedo aí. Beleza, finalizamos com 10. Bora botar aqui na meiuca pra galera. Vai vir esse Dynamike doidão atrás de nós. E na hora que vir esse Dynamike doidão, ele já vai morrer, velho. Boa! Ah, não tem um aqui, achei que tivesse. Jogatina de boa e esperta, hein, galera? Vitóriasinha suave na nave. Bora pra próxima aí. Bora de pouco um pouco, então, pra dar aquele grauzinho. Talvez a gente jogue um pouco de Colt ou de Shelly. Faz tempo que eu não jogo de Shelly no Smash and Grab, hein, galera? Não tem showdown pra jogar hoje. Só tem Haste e o Bounty eu já fiz. Então a gente só fica com esse Smash and Grabble. Smash and Grabble. Vamos ver se a gente pega esse Charlie aqui. Foxtrot Charlie. Boa! Trabalho em conjunto é a alma do negócio, né, velho? Morreu! Boa, antes ele do que eu. Irineu! Vou pegar aqui, ó. Boa! Boa! Nossa! Ô, galera! Que time é esse, gente? Estamos jogando fino. O filé do bambolê. Cadê o Charlie Foxtrot Bravo aqui, ó? Uh, cara. Antigamente, eu sempre falo isso. Antigamente o Poco tinha um range muito delícia, velho. Sério mesmo. Me rilo, viu? Ô, louco, ô, louco! Ô, louco, Zé! Os caras destruíram eu, velho. Nossa, agora esse... Smash and Trouble aí vai dar... Vai dar exiquezira no balé. Matar aqui, que é nóis. Pegamos duas. Uia! Eu não tô jogando nada, hein, galera? O time tá levando, hein? Essa galera joga muito. Joga o fino do bambolê. Rilar os dois aqui. E vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Eu tô sem... Matei. Boa, boa, boa. Vou pegar aqui e é nóis. Boa, fui me rilar, viu, galera? Não fui tentar usar ult nele, não. Vocês estão ligados, né? Pra quem acha que eu uso a ult no cara, não. Eu tô tentando me rilar, né? Eu tô antecipando... Porque a gente tem um lag, cara. Entre a gente e eles. É pra gente que é do Brasil, né? Porque não tem servidor no Brasil. Então eu tenho que antecipar que ele vai me dar o dano pra eu já me rilar. Eu não posso esperar até o último momento. Porque toda vez que eu espero até o último momento, eu não consigo me rilar. Vitória, galera. Muito bem. Muito bom. Ó, Star Praia. Star Praia. Opa! E tamo 13, hein, galera? Olha a quantidade de gold. É isso aí, galera. Então, galera, vou ficando por aqui. Esse foi uma jogatina bem rápida. Se você curtiu, já deixa o seu like aí. Não esquece de votar aqui e comentar aqui sobre a Band. E é nóis, valeu, falou, aquele abraço.